Quando o Linha de Fogo, ele estreou sob minha apresentação, nós trouxemos a primeira entrevistada, a delegada Ana Melka. Ela que tem um recadinho especial para todas as policiais civis e para quem sonha em seguir a profissão. Vamos acompanhar. Oi, eu sou Ana Melka, delegada de polícia, diretora de gestão interna da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. E venho falar para vocês aqui um pouquinho sobre o cargo de delegada de polícia, que é um cargo diferenciado, multifacetado, que permite que a gente atue muitas vezes em uma atividade mais interna, de cartório, de investigação e um trabalho de investigação de rua também e mais ostensivo também, porque a gente vai cumprir mandados, a gente participa de operações, em imersões mais operacionais. E com o viés diferenciado, é quando você está em unidades especializadas de atendimento à mulher. Eu digo isso porque há 10 anos, na atividade policial, eu tive o privilégio de atuar em unidades executoras especializadas. E essa temática específica em que a gente assiste mulheres em situação de violência nos faz humanizar a nossa atividade, nos faz alcançar mulheres que precisam tanto da nossa ajuda, que sofrem por violência naquele cenário doméstico, porque são famílias inteiras que muitas vezes precisam dessa atuação policial para fazer cessar aquela violência, para fazer aquela vida ser salva. E a gente se sente muito feliz, enquanto equipe, quando consegue lograr êxito. Eu fico muito feliz e gratificada em ver cada vez mais mulheres entrando para a carreira policial. Fico muito feliz quando eu escuto mulheres percebendo que você não precisa perder a sua feminilidade para atuar em ações policiais, que a mulher pode ocupar os seus espaços da forma que ela é e que ela gosta de se apresentar. Isso é muito importante, a gente não perder a nossa individualidade, as nossas peculiaridades e saber que a gente é capaz e pode alcançar os espaços que a gente quiser, com dedicação, com estudo, com entrega e com amor por aquilo que a gente faz. Eu acho que esse é o divisor de águas. Não é que a profissão específica é para gênero específico. A profissão deve ser desenvolvida e ela deve ser executada com amor. Então, quando isso acontece, a tendência é a gente desenvolver muito bem aquilo que a gente faz e a gente termina de uma certa forma, de forma consequente, fazendo com que as pessoas enxerguem aquele trabalho que a gente está desenvolvendo. E isso também é muito positivo, é muito impactante. E é isso que a gente tem que fazer, é continuar impactando com o nosso trabalho, com o nosso amor, com a nossa sensibilidade sendo mulher.